Olá pessoal, eu sou o Aldir Braga, doutor em Fisiologia e Maratonista e ao canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grande segredo para você evoluir na corrida. Você sabe qual é o grande segredo dos campeões e dos atletas amadores também, que fazem eles correr bem rápido, independente de correr 5km, 10km, meia maratona e maratona, pois nesse vídeo eu vou revelar para vocês. Fiquem comigo até o final, esse vídeo está muito bacana. E vamos lá, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever, vamos fazer o nosso canal crescer. Não percam nenhum dos vídeos que são postados aqui, essas atitudes são bem bacanas. Vocês ganham e o canal ganha, tá certo? Então vamos lá, sem enrolação, como é que eu faço para eu poder evoluir na corrida? Qual é o grande segredo? A gente sabe que você pode fazer fortalecimento, você pode fazer musculação, você pode fazer um trabalho de fortalecimento voltado especificamente para a corrida, isso vai contribuir para a sua melhora na corrida. A gente sabe também que você pode melhorar a sua biomecânica, isso é muito importante. Você melhorar a sua passada, melhorar a amplitude de passada, melhorar a frequência das passadas, não é que a sua cadência. Você pode também fazer alguns trabalhos acessórios que vão te ajudar a melhorar na corrida. Mas o grande segredo, o que faz o diferencial para que você possa evoluir na corrida, independente da sua distância, é trabalhar o volume de treino. Não tem outra maneira de você evoluir na corrida, se não aumentando o seu volume de treino. Ah, mas professor, então quer dizer que hoje eu corro 20 km por semana. Se semana que vem eu começar a correr 50 km, eu vou evoluir. Não, não é assim que a coisa funciona. Na verdade, essa evolução é ao longo do tempo e ela tem que ser muito bem planejada para que você possa ir aumentando semana a semana o seu volume de treino. Existe uma regrinha que é um pouco questionável, que é a regra dos 10%. Então, a cada semana você aumenta em 10% o seu volume de treino. Agora, uma coisa é fato. Se você conseguir se manter saudável, se você conseguir evitar lesões e conseguir aumentar o seu volume de treino, você vai ver grandes diferenças quando você aumenta de 30 km por semana para 50 km por semana e quando você conseguir, de maneira gradual, aumentar de 50 km por semana para 80 km por semana. A partir do momento que você passa a correr de 80 km ou mais por semana, você atinge um outro patamar de performance. Se você conseguir manter isso por alguns meses, isso dentro de um planejamento com o seu treinador, um profissional de educação física com especialidade em corrida, com experiência em corrida, fazendo os ciclos, os microciclos, mesociclos, macrociclos, como já tem vídeo aqui no canal, vocês vão ver que a performance de vocês vai melhorar muito, vocês vão se tornar outros corredores, vão passar para um outro nível, uma outra prateleira, um outro patamar. Então, pensem nisso, aumentar o volume de treino de maneira constante ao longo de meses, talvez até de anos, é o grande segredo para você virar um corredor de alta performance. Se gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o like no vídeo, essas atitudes são importantes para mim e principalmente para vocês. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês com todo carinho no nosso próximo vídeo.